A Câmara Municipal de Osasco decidiu, em reunião com a Mesa Diretora, a retomada das atividades presenciais, incluindo a entrada e permanência do público nas sessões ordinárias, audiências públicas, sessões solenes e demais eventos oficiais. As restrições impostas pela pandemia da Covid-19 fez com que o público acompanhasse as atividades da Câmara de forma remota, pela TV e redes sociais, durante dois anos. Pelo regimento interno, o horário de atendimento da Câmara começa às oito da manhã e vai até às cinco horas da tarde. Visita aos gabinetes precisam ser agendadas diretamente com o vereador. Os canais de contato com os vereadores estão disponíveis no site da Câmara Municipal. Por enquanto, o uso da máscara dentro das dependências da Câmara é opcional. Além das atividades legislativas, no prédio da Câmara é possível conhecer um pouco mais da história da cidade. Uma das opções é a Galeria dos Presidentes, localizada na sala de estar. No corredor que leva ao plenário da Câmara, o visitante pode ter acesso a quadros que registram as fotos dos vereadores de todas as legislaturas anteriores e da legislatura atual. Ainda é possível ter acesso a documentos históricos da emancipação e da posse do primeiro prefeito. O visitante pode acompanhar também a história da evolução da cidade nas paredes do Prédio Novo, onde estão localizados os gabinetes dos vereadores através de fotos nos corredores. Cada andar retrata uma ou mais décadas importantes da história do município.